Salve pessoal, vocês estão bem? Espero que sim. Aqui é o Ferraz, sei que andei afastado um pouquinho, espero que vocês estejam escapando e vamos fazer um vídeo aqui direto do carro mesmo, que é o que está tendo, beleza? Bom, eu prometi para vocês fazer um vídeo sobre gestão, né? Sobre... eu não gosto de falar empreendedores, porque na verdade não é empreendedor, né mano? Os caras zoam essa palavra mesmo, né? Fez essa palavra ter uma conotação horrível. Mas os pequenos sonhos aí, né? Que as pessoas querem realizar de negócios e tal, às vezes precisa de um toque. Como eu montei uma loja em 99 e depois montei vários outros comércios, e antes também eu trabalhei em vários outros comércios de outras pessoas, eu fiquei pensando que a gente podia trocar esse papo, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, mano, aconteceu tanta coisa pesada, tá ligado? Que eu não tive nem ânimo para fazer vídeo, eu acho que vocês também deram uma refletida na vida fodidamente, né? Nesses tempos aí, porque eu vou falar para você, mano, é tanta coisa ruim, tá ligado? Para você acompanhar e até falei para os meus parceiros, falei, mano, não faço vídeo sobre isso não, porque você é louco, mano. O que eu acho que eu não posso somar para poder a gente arrumar, para poder a gente, sabe, se orientar certo, eu nem perco tempo fazendo não, mano. Ainda mais porque o bagulho é monetizado aqui no YouTube, e por pouco que ganhe, você ganhar dinheiro em cima de um bagulho desse é terrível, tá ligado? Então meus pêsames aí, os familiares, e aí depois a gente cai com aquela notícia da Lailama também, que é outro bagulho que eu não quero fazer vídeo específico sobre isso também, só quero dizer que, mano, a gente que trabalha com trabalho social, com criança, já vê cada bagulho, velho, cada bagulho louco, mas mesmo assim o mundão não deixa de me surpreender, tá ligado? Nós estamos aqui, eu estou chegando agora aqui no projeto social, na ONG, não tem condição de fazer o vídeo lá dentro, porque hoje é dia de aula de capoeira, tá ligado? Então tá mó barulho da porra dos instrumentos da capoeira, e aí eu vim aqui, eu cheguei no carro e já falei, já vou fazer aqui, senão vai acabar não tendo vídeo aí no canal durante muito tempo. Estamos colocando os cortes aí do avesso, né, no canal também, para dar uma alimentada, mas sinceramente eu andei bem desanimado de fazer vídeo em si, principalmente porque, mano, tá muito corre pra mim, até por causa da perna aí, vocês sabem que eu fraturei a perna, lá no treino de Muay Thai, e depois disso eu fiquei assim, dependendo, né, o pessoal me levar num lugar, levar no outro, eu consigo dirigir até aqui na ONG, mas não consigo dirigir mais que isso, então quando eu tenho um trampo para ir lá para o centro, uma reunião, um trampo para buscar cestas básicas, por exemplo, eu já não consigo mais dirigir, para tão longe, né, então a minha mobilidade ficou bem reduzida aí. Mas eu não queria terminar esse vídeo sem deixar um pouquinho dessa reflexão do negócio, tá ligado? Porque eu sei que tem muita gente desempregada, e eu sei que tem muita gente que ainda vai ficar desempregada, é o que está apontando essa inteligência artificial, tá ligado? E muito parceiro meu que precarizou o trampo, que foi para o Uber, que foi para, né, mano, que foi para o que dava para ir, né, mano, entregador de pizza, entregador dos bagulhos, porque muito parceiro meu, inclusive, eu não sei vocês aí, vocês podem deixar nos comentários, muita gente que fazia produtos, agora estão só entregando, estão empregados da Shopee, viraram um outro trampo, né, porque acabou que a venda desses caras não superou a expectativa do cara de se manter ali, pagar aluguel, comer, enfim, e aí o cara acaba virando entregador. E eu estava vendo uma matéria hoje do esforço, mano, que os boys estão fazendo, um esforço gigantesco, para que a entrega seja feita para o robô e tal, tá ligado? Mano, o entregador de pizza, mano, aqui na Quebrada, ganha dois reais por entrega, velho, tá ligado? E aí você fica pensando, caralho, os caras vão tirar os dois reais da entrega do cara, mano. Mas aí falando com os parceiros, eu falei, mano, não é pelos dois reais, vocês entenderam, mano, é para não ter o contato com o mano, você entendeu? É para não ter o contato, olha o tanto de caso que está explodindo aí, de entregador apanhando, sendo humilhado nos condomínios, humilhado nos prédios, entendeu? E humilhado, muitas vezes, por um bando de fudido também, que está pagando um apartamento aí, se fudendo, fazendo hora extra, se lascando também, tá ligado? Porque, mano, na moral, rico, mano, não tem nem tempo de atender ninguém não, mano. Rico é outra fita, tá ligado? Rico não compra fast food não, mano. Rico está em outro patamar, mano, tem o cozinheiro cozinha na casa do cara, você entendeu? Então, a par de gente que se acha rica pra caralho aí, que se acha privilegiada, enfim, né, mano, e aí acaba fazendo isso com os parceiros, deixa eu subir vida aqui, que o bagulho já ligou o som, quebrada é foda, mano, do nada já surge um somzão já gigante. E só foi gravar o vídeo aqui, já cortou um monte de gente aqui na frente do carro aqui, tipo assim, o que esse cara tá falando aí? Desce aí, viado. Já, já eu desço aí, mano. Então, pra gente não perder o foco, vai mudar mais a questão do desemprego, vai mudar mais a questão do trabalho, tá ligado? E é importante a gente sempre estar mencionando isso aí, sempre estar trocando ideia, e esse bagulho que eu não gosto de se reciclar, né? Mas, na verdade, é se informar mais, é focar em outros trampos, tá ligado? Tem muita gente que eu conheço, rapa, que tá montando comércio e fala pra mim, não, é o seguinte, eu tenho lá na sedinha lá, 50 pessoas que andam comigo lá, mano, que nós fazemos uma feira e tal, e aí eu tô pensando em montar um trampo de vender camiseta e tal, eu falei, mano, essas 50 pessoas, desculpa te falar a real, elas não vão comprar de você. Não vai pelos seus amigos, pelas pessoas que estão próximas, não vai pelo seu grupo de zap que tem 100 pessoas, você entendeu? Porque essas não vão comprar. Quando eu montei a marca, a Onda Sul, tá ligado? Eu tinha essa ilusão, falei, caralho, os caras tá quebrado, é gente pra caralho que eu conheço, eu ando no rap, eu ando na cultura punk, eu ando num monte de lugar. Mano, esses caras nenhum comprava. Veio o cara de outro bairro comprar depois, veio o cara de outro estado, mas os caras que andavam comigo, não comprava. Ah, Ferreira, mas por que o cara não compra, mano? Tá ligado? O cara não gosta de você e tal. Não, não é nada a ver, é porque o cara não dá valor em quem tá perto fazendo os trampos. Você entendeu? O cara não vai dar valor em você que tá perto cortando um cabelo. É difícil um amigo seu ir lá e falar, não, eu vou cortar cabelo. Você tem que conquistar os clientes, mano. É o que eu bati o pé na literatura desde o começo, conquistar os clientes, tá ligado? Então, conquistar as pessoas que gostam de ler, as pessoas que aí no comércio varejista é chamada de freguês, né? Mas é isso, é conquistar os leitores, né, mano? Então, assim, eu ia pras cidades, tinha três leitores. Eu voltava depois de seis meses, tinha cinco. Mas não era amigo, entendeu? Se eu fizesse evento aqui na Quebrada, não vinham os amigos, vinham os pessoal de longe. Ah, claro, sempre tem um amigo, outro que acompanha o seu trampo, né, mano? Eu tive também, meus amigos que acompanharam o meu trampo no começo, no Capão Pecada, era um monte de amigo também. Da hora. Mas se você contar só com amigo, você não consegue fazer os eventos, você não consegue... No meu ramo, né? Eu tô falando nas palestras, né? Nos lançamentos de livro, você não consegue público, não consegue encher. Então, assim, você tem que formar público. E você que vai vender qualquer coisa, mano. Bombom, qualquer coisa, velho. Tá ligado? Que você for vender carro, tem um amigo meu que vende carro, outro vende camiseta em carro, né? Tem muito cara vendendo isso, vendendo camiseta em carro. Fazendo o carro ser o comércio, né? Para o carro no lugar e vende os bagulhos, vende pizza e tal. Então, assim, é conquistar o cliente, mano. Tá ligado? Tratar bem o cliente, conquistar o cliente. Porque se depender de amizade, é um erro tremendo se abrir um negócio contando com amizade, mano. Tá bom? Eu não vou estender muito esse vídeo porque tá um calor do caralho aqui. E agora o cara aumentou o som mesmo no último. Acho que ele falou o quê? Vou tumultuar esse vlog aí. Tá bom? E a gente se fala em breve. Vamos focar nas coisas boas, mano. Porque o mundão tá esquisitão, né? É nesse tempo aí que, pra mim, pelo menos, a literatura salva, né? Nesse tempo que eu andei afastado, eu tô mergulhando nos autores americanos. Eu tinha deficiência pros autores americanos já tem um tempo, tá ligado? Então, tô lendo o Tom Wolfe, o Hemingway, tô lendo o Max Perkins, né? Que é o editor de grandes caras desses aí, tá ligado? Tô lendo o Fitzgerald, né? Fitzgerald, tá ligado? Tô lendo vários caras dos clássicos americanos aí pra poder me informar nesse tempo e ter o refúgio um pouco na literatura. Porque o mundão real tá cruel demais. Tá bom? E aí focado nos trampos, né? Vou entrar aqui agora na Mug Interferência e fizeram um café pra mim. Aqui, ó. Olha aqui como tá bonito. Projeto, deixa eu... Aqui, ó. Tá vendo como tá bonito? Um abraço pra vocês, pessoal. Até breve.